E você aí, já conhece a 1xbet, que é a maior casa de apostas do mundo? Lá você pode apostar em ligas como? Sul-americana Campeonato Brasileiro Libertadores? Ah, e até a Copa do Brasil também E a Copa do Mundo! É verdade, eu não quero o Brasil! E usando o nosso link, o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai ganhar um bônus de 100% Ou seja, se você depositar 50 reais no primeiro depósito Você iria pagando de bônus, ou não? 50 reais! E tá esperando o quê? Aproveita e vai fazer uma grana extra com a 1xbet Já estamos melhor no jogo, hein? Bota fogo neles, dragão! Acaba com esse cheiro de desodorante aqui Hoje ninguém quer madeira Já tem a gente barato Balão! De primeira! Olha o gol contra! Vamos São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Eu não pensava que eu terno no bagulho, mano! É o carro! Porra! Vai! Marga dragão! Vamos, vamos! Vamos, Tricolor! Vamos! Dá no gol! Alegria, rapaziada! Alegria, rapaziada! Alegria, alegria! É o primeiro do meu gol! O depredente tá aqui! E nós viemos te aboiar! E aí, Gabriel! Olha, Gabriel! Os caras estão assustados! Estão assustados! Já estão levaram o bar aqui, já! Ô, Dragão! Ô, Dragão! Perça aqui! Não, pô! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Perça aqui, ó! Os são moleques! Praco, fraco, fraco! Praco, fraco! A última vez que o time fez o gol no começo do jogo foi desclassificado, hein? Foi desclassificado, hein? Abra-se a olho, tal! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Ô, Lele é diferente! Jogando o Morumbi, Lele é diferente! Aí, ele sabe! Aí, ele sabe! E a barriga de cadena comeu o torresmo hoje, cuzão! Tá! Pula! Nossa, mano! Que gol é esse que o cara perdeu, mano? Que isso, velho! Sozinho! Foi nada! Opa! Êêêê! Opa! Êêêêê! Chama o bar! Chama o bar! Pode chamar! Chuta pra lateral, essa porra! Capricha, capricha! Dá no gol! Domine baixo! Dá no gol! Pula! Caralho! Pula! Pula! Vamos, Trigolô! Nossa senhora! Saudar São Paulo, Lele! Saudar São Paulo, Lele! Pelo amor de Deus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hum, cara! Tá maluco! Tá maluco, porra! Vocês querem ganhar roubado de novo? Hoje sim! Hoje sim! Hoje, hein? É, o VAR Paulo, será que passa? Boa! Vamos, Dragão! Boa! Boa! Boa nada! Boa nada! Boa nada! Boa nada! Boa! Boa! Boa nada! Boa nada! Boa nada! Boa nada! Sacalho! Caleno! Não me erra esse gol! Caleno! 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 Vamos, São Paulo! Boa! Toma isso aqui a chameleira! Toma isso aqui a chameleira! Toma isso aqui a chameleira! Ah, mano! Caleno! Perdeu aí, Gabriel! Perdeu aí! Perdeu aí! Perdeu aí! Perdeu aí! O jogado é normal, velho! Pula! Vai, perdia! Vai, me, não me deu! Sacalho! Calma, calma! E? Ah! Que animal, mano! Tocasse ali, mano! Tranquilo! 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 Vamos, vamos, vamos! Acredita! Acredita! Ah! Tremeu! Tão tremendo nas pernitas! Tão tremendo nas pernitas! Tão tremendo nas pernitas! Vamos, time! Avança, porra! Tô ficando atrás, caralho! Cansou, velho! Cansou, mano! Tome em casa! Tão um a zero! Um a zero pra nós! Um a zero pra nós! Calma, hein! Acerta o terceiro de seu povo e chupa o clube, amigão! Chupa, Gustavo! Três a dois pra nós, Gustavo! Três a dois pra nós, Gustavo! Três a dois pra nós, Gustavo! Chupa, Gabriel! Chupa, Gustavo! E aí! Ai, caralho! Bora, bora! Bota fogo nele, estragão! Bota fogo nele, estragão! Bota fogo nele, estragão! Caralho, calma, hein! Tira! Tira! Onde está, cara? Que pariu! Balão! O balão! Esquerda, esquerda! Muito juvenil, né? Bate no gol, Patrick! Bate no gol! Ah, Patrick! Vamos que eles estão em choque, gente! Os caras estão cagados nas calças, velho! Cadence o jogo, roda, mano! Roda de novo! Em choque, mano! Em choque! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos acertar, São Paulo! Vem, vem! Faz a jogada, caralho! Ah, assim não, gente! Assim não! Vai pro frente de mão puxada! Vamos ver, caralho! Ué, rapaz! Olha o cara ali, ó! Sozinho, mano! Caiu, mano! O que que é? Puta que pariu, São Paulo! Perdeu aí, Gabriel! Perdeu aí, Gabriel! Perdeu aí, Gabriel! Perdeu aí, já, Gabriel! Caralho, mano! É o quarto gol que vocês perdem! Nossa, mas foi muito longe! Caralho, cara! Vamos, São Paulo, porra! No carinho, São Paulo! É no amor! 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 No amor! É no amor! É no amor! Ele quer ter de mágica Patrick Hatch Trick Patrick Hatch Trick O baile é desgustado Olha os trouxas Olha os malesão Olha só mano Olha o outro ali Como que torce pra esse aspecto Não dá, não dá Nós amassamos A cabine é muito pesada Isso aqui tem peso demais Gabriel tá até cansado de tão pesado Você é louco mano Dentro de casa Deixa o likezão rapaziada Mano o Juban Renan Olha ele se escondendo Olha lá parece onde está o óleo Olha lá Chupa palmeirinha Foi nada juiz Porra Ei Curitinha Olha a torcida H Tá louco Tô lá 60 mil pessoas Ah é 60 mil irmão Nunca vi A cidade deles não cabe mano Olha que bonito É um futebol bonito de se ver Olha Olha Que isso caralho Achei que o Brasil estreava na copa só em novembro Caralho Tá de branco a seleção caralho Olha lá mano O dragão Vocês tão de sacanagem Vai entregar de bandeta Que pariu dragão Nossa Tá louco Olha o batique meu parceiro Shark attack O cara é tão raiz que faz gol de shark attack O maluco meteu gol de shark attack Olha É porra É isso caralho Toma Nossa Pênalti velho Desculpa Isso dai é pênalti mano Olha ai o que isso Se não for pênalti isso dai Pelo amor de Deus Se não for pênalti isso dai O futebol está perdido hein mano Olha ai O futebol está perdido Se ai não for pênalti Mas eu não sei dizer na moral Eu não sei dizer Agressão né mano Acredita velho Porra mano Eles não vai em uma jogada mano Esse time ai velho Sabe louco Como que pode mano Tão em choque Lelê Tão em choque Eles tão sentindo emocionalmente Tá parecendo o Palmeiras Que time medíocre velho Time medíocre o que Time medíocre Agora foi hein Vai mano Fecha ele Fecha ele Põe na área Põe na área Patrick Vamos Vamos gente Vai Vai cara As mãozinhas Puta que Vai Vamos dragão Vamos dragão Ooooooo Bota fogo neles dragão Ooooooo Bota fogo neles dragão Ooooooo O time fez 4 gols nesse time ali Nós tava quietos A gente deixou elogio pro São Paulo Pra vocês mano Vocês são a quinta força Vocês que tava elogiando pra nós aí O São Paulo Toma ele gol Lelê Toma ele aí ó Ah o galop era dele hein Obrigado que é pênalti né mano Chega caralho Vamos dragão Vamos dragão Aí No finalzinho pra não ir mais dragão Pagar das luzes Vamos Vamos dragão Aí Nossa calma Calma Ooooooo Ah não não Ah mano Tem a dó É pênalti Neve Neve Vamos 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 Aja Coração Aja Coração Vamos Reinaldo Vamos fazer mano Vamos fazer aí Reinaldo vai chutar na trave Reinaldo vai chutar na trave Vamos Vamos dragão Vamos dragão É fogo É fogo neles Errou Só fazer Errou Tá lá Vamos Vamos São Paulo Porra Vamos Tricolô Ó A cara dele Já tá em choque Tranquilão Vamos defender Porra Tá nervoso hein Tá nervoso hein Tá nervoso hein Pegou Os Amorumbi nas suas costas Irmão Amorumbi tá nas suas costas Irmão Tá lá Vamos dragão Vamos dragão Porra Chupa É Vamos dragão Ih É É É É Sisição caralho 체f Esse ai vai chutar na lua trivir Rodrigo manche Vai chutar na lua Vai chutar na lua Vai chutar na lua Vai chutar na lua Chuta longe irmãozão chuta longe irmãozão brã Vamos Não sabia Chuteu na rua! Chuteu na rua! Chuteu na rua! Chuteu na rua! Vamos Rodrigo Mancha! Você está conosco Rodrigo Mancha! Qualidade na perna direita! Qualidade na perna direita! Craco no x-bet! Pode matar! Luciano é meio pipoqueirão Então vamos ver Luciano é só fazer Luciano é pipoqueiro Aaaaaaaah Vamo Dragao! Vamo Dragao! Vamo Dragao! O goleirão ta bruxo! Vamo Dragao! Vamo Dragao! Sempre bate nesse canto Caralho! Que pênalti! Se for o Shailon já estragou tudo Vamo goleirão porra! Iiii! Iiii! Tá tudo bem calmo! Nossa! Que golaço! Vamo Dragao! Vamo Dragao! Vamo Dragao! Puta! Tá em choque! Tá com medo! Vai errar! Tá com medo! Vai errar! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Chupa! 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 Chupa Anti! Chupa! Caralho! Parece o Etevaldo esse maluca ai né? Parece o Etevaldo mano! Iiii! E esse espacinho ai! Esse espacinho aí É só defender Esse espacinho aí, o cara tá cagado Ih, mano, você tá conseguindo respirar, hein, mano Pega os aparelhos pra esse cara Jumbo Jumbo Tá cagado, eu falei Pega o respirador pra esse filha da p... Tá todo cagado Tá todo cagado, eu vi, mano Você viu ele respirando Felipe Alves Felipe Alves, tá Pegou, 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 mano Pegou e foi na traga, vamos o caralho É só fazer, é só fazer Não perde a gente, nem baça Vai enfiar o pé e foda-se Não vai nem olhar, mano, pra onde foi Vamos, dragão Vamos, galopo, vamos, galopo, caralho É só fazer, meu querido É só fazer A casa tá cheia, meu patrão É só fazer Chupa, 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 chupa Chora! 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 Chora-robo, chora-valente! Olha isso, olha a cara dos idiotas Vamos pro chão lá, ó Olha lá, ó o cara do Enan é eliminado Quietinho, do jeitinho que ele tem que ficar Olha o Lelê Lelê, fica quieto Ah, foi! Vocês estão em alguma final? Vocês estão na final? Eu quero vocês, eu quero vocês, eu quero vocês Corinthians, pode vir domingo, Corinthians Pode vir, vai ser um baile Mas eu vou amassar vocês no domingo Quanto vai ser, quanto vai ser 3 a 0 São Paulo, meu Deus Só no primeiro tempo Olha lá, faz um dragãozinho No valet aí Seu trouxa Faz dragãozinho, o rola nem fala Fala comigo lixão Olha lá, olha a cara dos grandes Já era, já era, aí fala alguma coisa agora aí Não fala, não fala Aqui tem tradição, tradição Continental e internacional Fala aí, fala aí Teve duas ou três oportunidades de não perder os pênaltis Ah, casa cheia Pede o like, pede o like Torcedor, se inscreve no canal Deixa seu like, comenta Deixa um show pra Renan Chora Leilê Chora Rômulo, chora Valente E vamos que nós estamos na final Caralho Tchau 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 Tchau